Olá, boa tarde pra você, o nosso Sunset na área. Esse programa leve e divertido, que mistura música, belezas naturais, informação e muito mais. E na edição de hoje, nós vamos conhecer a cidade de Rio das Ostras, esse lugar que eu amo. E o cenário escolhido para os dois últimos programas dessa temporada não poderia ser mais especial. Nós estamos em Rio das Ostras, essa cidade cheia de histórias e belas paisagens que compõem um cenário natural encantador. Praias e atrações fazem parte do roteiro turístico da cidade, como a Orla de Costa Azul, a Praça da Baleia, a Lagoa do Iriri, o Parque Municipal e o Parque dos Pássaros. Muitas outras opções de lazer e entretenimento podem ser encontradas de forma acessível para moradores e visitantes do município. A Deus me livre de desalinhar meus chakras A Deus me ajude a memorizar meus mantras Que Deus me guarde dos contatos imediatos Deus me defenda de reprisar essa novela E é aí que você se engana, achando que eu sou o mesmo Saiba que hoje eu sou outro e encontrei o meu lugar Já estou em outras ondas, conhecendo outros beijos Navegando novas águas onde os bons ventos Leva E eu vou Veja bem Perceba que ninguém mais está comprando essa história E o que você vai fazer Agora Poesia, arte, exposições, a taberna abre um espaço para os artistas E a Regina foi a pessoa que de fato deu esse pontapé, que abriu as portas e tornou esse lugar uma casa, né? Um celeiro de artistas e ela também é uma grande artista. Não é isso, Regina? É, digamos assim, eu toco ao vinho E já tive uma banda também de música lá pelos anos 70, já faz bastante tempo E aqui é isso Eu vejo às vezes o potencial de um artista, por exemplo Saguirre Gepetto É um pintor, um artista Fantástico e nunca tinha exposto em nenhum lugar Ah não, ah não, vamos expor aqui Vamos abrir Timidamente ele começou e hoje em dia está aí Isso dá uma satisfação, sabe? E com alguns músicos também aconteceu isso, sabe? A pessoa tocava aqui em off e tal Não Vamos, vamos para a estrada Porque mesmo que o artista seja ainda tímido e tal Quando ele vai para a estrada, você vê potencial nele Pode estar certo Ele vai ser um artista É um local de oportunidade Agora vamos contar para quem está em casa Como é que essa história começou Há 22 anos, não é isso? A Regina é de Niterói Foi acolhida aqui em Rio das Ostras, né? Decidiu ficar aqui E no primeiro dia ela já abriu as portas Já transformou esse espaço no espaço de arte É, na verdade eu frequento o Rio das Ostras Desde dois anos de idade Tenho 67 Então, há muito tempo que eu frequento aqui E essa cidade sempre foi um celeiro de músicos, de artistas O Pasquim se reunia aqui Elis Regina fez a primeira trilha sonora da boate E Egberto de Desmondes passeava pela cidade, entendeu? E minha casa sempre foi aberta Sempre foi aberta E assim foi Uma vez faltou luzes Eu botei vela Peguei meu violão Toquei E outros ficaram empolgados Uma trouxe sanfona e tal E foi acontecendo, sabe? E os músicos começaram a se sentir em casa mesmo E era isso que eu queria Nunca visamos ser uma casa Para ganhar dinheiro Com perfil X ou Y Era uma casa aberta Para cada um fazer o que quisesse Um espaço democrático Onde muitos artistas se apresentam E começaram a carreira Especialmente na música Eu estou aqui com o Marcos Matarazzo Com o Jefferson São artistas que têm uma história Que se mistura com a história da taberna Não é isso, Marcos? Exatamente O Taberno da Amendoeira Desde que eu conheci Faz uns 13 anos É o maior reduto cultural É o lugar que os artistas Vêm se encontrar Às vezes depois da performance Em outros lugares É aqui que a galera se reúne E que toca o que gosta de tocar Então o taberno Ele tem essa raiz muito forte Para a galera Alternativa mesmo Para a música autoral E várias outras vertentes de arte Tem muita gente que se apresenta aqui Aqui a gente tem de tudo um pouco Um acervo riquíssimo E onde a gente também pode aprender Não é isso? Exatamente Aqui é suco de cultura Servido o tempo todo Porque é isso São muitas cabeças pensantes Que gostam desse lugar Que frequentam esse lugar E que se sentem muito à vontade De estar aqui Experimentando mesmo Porque muito da arte se cria Na experimentação Na troca com outros artistas E os artistas que eu toco Hoje em dia Maior parte deles Eu conheci aqui nesse lugar Tipo o Jefferson E a gente se conheceu Aqui no taberno E estamos aí até hoje Crescendo na música juntos Ele falou sobre se sentir em casa A nossa equipe já está se sentindo em casa E eu vou contar uma curiosidade Para vocês Vocês falaram Que já moraram aqui Não é isso Jefferson? Já moramos aqui no taberno Que rolava aqui embaixo Tinha dia que eu já reconhecia Quem era que estava tocando Tinha dia que eu falei Ué, Diogo Espadaro Gabriel Lobo Eu falei Opa, Matarazzo está aí Aí já descia da minha casa E já vim aqui para a varanda E já estava fazendo Só com a galera novamente Muito bacana O ambiente que acolhe E que promove Essa cultura E ajuda também a criar Porque quando a gente Se sente à vontade Num lugar Vem aquela inspiração A gente se sente bem Para isso Porque o artista Tem muito dessas coisas Agora Fale um pouco Sobre a importância Do município de Rio das Ostras Ter um espaço como esse E abrir esse espaço Para os artistas E para quem quiser conhecer Eu falei sobre o acervo Que tem aqui A gente vai mostrar Muito mais Daqui a pouquinho Mas realmente Não é qualquer lugar Que tem um espaço Como esse Que precisa sim Ser valorizado Exatamente O taberno Ele tem um conjunto De coisas Que dão Essas peculiaridades É o espaço Onde ele está localizado Que é aqui De frente para a praia É essa varandinha Com cara de casa É Sabe Esse ambiente Que a Regina Proporciona de liberdade Mesmo para os artistas Então isso tudo Vai criando Essa identidade E aqui em Rio das Ostras É sabido Que o taberno Mesmo não funcionando Hoje em dia Não abrindo Uma base semanal Como era antigamente As pessoas ainda Reconhecem o taberno Como esse grande Reduto cultural De Rio das Ostras E é isso A casa continua abrindo Para receber Esses artistas E é isso Eu acho que O taberno da Mendoeira É patrimônio Rio dos Trens E tem que ser valorizado E cuidado como tal Com certeza E artistas de vários estados Tá gente De vários estados E também do exterior Bom Eu estou aqui Com esse disco Que é o disco do Marcos Conta para a gente Um pouco Do que você preparou De todo o sentimento Que foi colocado aqui Vocês já se apresentam juntos Também há algum tempo Sim A gente se apresenta juntos Já tem bastante tempo Esse disco Na verdade Foi o meu trabalho Da pandemia Durante o isolamento social Eu estava com um ipadzinho Com um programinha De construir música E eu produzi esse disco Junto com um amigo No isolamento social Ganhei um edital de cultura Da Lea Aldir Blanc E através desse edital Foi possível Produzir esse disquinho De vinil Ele é muito lindo Eu vou mostrar aqui Ele é transparentinho Olha aqui tudo Ai gente Lindo demais Eu amei E eu quero continuar Conhecendo mais de vocês E o som de vocês Bora ouvir mais aqui No nosso Sunset Então vamos lá Pra reconquistar Aquela antiga fama Veja bem Perceba que é tarde Pra chegar com esse drama A Deus me livre de desalinhar Meus chakras A Deus me ajude A memorizar Meus mantras Que Deus me guarde Com os contatos Imediatos Deus me defenda Eu vou Eu vou E eu vou E eu vou E eu vou E eu vou Transcrição e Legendas Pedro Negri